Olá galera tudo bem mais um vídeo para vocês vou demonstrar para vocês as compritas do meio de agosto que eu fiz com a dona Benedita olha só comprei esse talco para ela que ela contou muito talco quando eu uso as fraldas dela é um passo talco na dona Benedita esse algodão também ó comprei no meio de agosto e também esse essa loção colônia para limpar a pele dela que ela gosta muito desse leite de colônia comprei também esse sabonete líquido eva doce eu uso muito nela comprei mais repelente para a dona Benedita outra que eu comprei na promoção eu esqueci se ele foi muito melhor isso foi não ele é caro mas já está na promoção a dona Benedita está dormindo acorda viu a noite está esperta não é essa lavandazinha mais um alazão da Muriel deixa a dona Benedita bem cheirosa perfumada desodorante comprei na promoção ó tá confirmando não é olha só tudo para o meio de agosto ó mais um desodorante comprei na promoção esse creme de cabelo ó anti-queda é creme para pentear anti-quebra para a dona Benedita comprei para a dona Benedita essa pasta de dente da Tandy é gel dental com cloro ativo é da sabor de uva também comprei para a dona Benedita essa loção hidratante ó com peito 2 da Muriel ó é rosa mosqueta que é muito bom para pele e esse outro de leite proteína do leite ó e também comprei para a dona Benedita essa esses pacotinho de queijo eu esqueci o nome disso aqui esqueci esse guardanapo a dona Benedita ai meu Deus olha minha gente esses pacotes de fraldas também da para a dona Benedita eu comprei na promoção de R$ 21,60 porque tá de R$ 25 eu comprei de R$ 21,60 na farmácia do trabalhador comprei esse pacote aqui que tá aqui atrás dela tá vendo ó então eu comprei outro pacote para a dona Benedita também comprei para a dona Benedita para o mês de agosto esse essa loção relaxante para pés e pernas ó da da Nemawashi ó muito boa testada tá vendo dermatologicamente dermatologicamente testada ó olha aqui da Nemawashi ó tá vendo não deixe faltar na sua casa para você seu pai sua mãe seu filho seu neto então qualquer dor qualquer coisa até uma massagem que você passar você pode passar essa loção e massagear porque ele é uma beleza ele desaparece sintomas dores tudo e ele não é engorduroso ele não é gorduroso ele não é gorduroso ele não deixa a pele melequenta então olha só comprei esse daqui olha o outro tá terminando e antes de terminar então comentei para a dona Benedita vou comprei para ela essa sandália com a minha amiga irmãzinha da igreja a irmã Cleia beijo irmã Cleia parabéns pelo seu belo trabalho essa sandáliazinha linda no céu toda de pérola do jeito que você quiser quiser ela faz também tem esse modelinho aqui que ela fez do pé da minha sobrinha que ela viajou e esqueceu ó tá lindo no pé dela então encomendo já a sua sandália que foi 35 reais ó e essa aqui é da dona Benedita já comprei três pares pra mim ó muito linda essa sandália fica um amor nos três então minha gente um beijo pra você e até o próximo vídeo tchau